Repete! Não! Repete o que você falou! Um momentinho, repete você porque eu não tô entendendo esse tom, repete! Acusa o teu filho de novo, vaca! Que banana! O teu poder vinha do italiano! Acabou! Em segundo lugar, eu passei minha juventude inteira vendo você maltratar, sendo injusta com Marco Antônio! Eu só era menina demais pra tomar uma atitude!